E aí gente, tudo bem? Quanto massa aqui com vocês? Oi gente! Eu quero ouvir que todo mundo cantando com a gente Vamos lá Desde quando te encontrei Já não pude te esquecer Foi bom sonhar com vocês Eu queria te falar Que é tão lindo acordar E se eu sonhar com você Com você também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você se faz pensar Em amor Em amar É tão pura e fria no meu coração Nem ao menos sei o que é paixão E quero aprender com vocês Vamos lá Tudo mudou assim Vamos lá Quando eu sei que vou te encontrar Imagina o que vem me falar O que? Pra namorar Com vocês Com vocês Com vocês Com vocês Também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Com vocês Com vocês Com vocês E se você não vai pensar Em amor Em amor Em amor Em amor Em amor É tão puro e frágil o meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender com vocês Vou sonhar outra vez com vocês Com vocês Vou namorar com vocês Com vocês Vou namorar com vocês Eu vou namorar com vocês Just call my name E aí? E aí? E aí?